Como manda a tradição, o quarto domingo da quaresma é dedicado ao Senhor dos Passos em Figueiredo. As solenidades começaram este sábado com a celebração da missa e sermão, terminando hoje com a emblemática procissão do Senhor dos Passos, que integrou dezenas de figurantes trajados a rigor para retratar os diferentes episódios bíblicos. Muito importante para a freguesia, porque é uma devoção que as pessoas têm na freguesia com o Santíssimo Senhor, neste caso, e no sentido é uma união, uma força da freguesia onde todas as pessoas estão a colaborar para o mesmo e afetem as pessoas em volta desta precisão, que em si é o sofrimento do Senhor até chegar ao Calvário. Este evento é um evento religioso muito importante para a freguesia de Figueiredo, já pela sua tradição, também pelo simbolismo que ele representa. Enquadrado na Semana Santa, que também está a decorrer na cidade de Braga e no Conselho, mas acima de tudo também representa um bocadinho o associativismo e a partilha entre as pessoas da freguesia, ou seja, todos eles que trabalham e colaboram para a organização deste evento, que de facto, sem essa disponibilidade pela confraria e pelos membros que a compõem, seria muito difícil organizar um evento desta dimensão e também com os custos que ele tem, a título praticamente de ofertas e de esmola. A Junta, obviamente, também compartilha com um subsídio, a Câmara Municipal também ajuda este tipo de evento, mas obviamente todo este evento depende deles, essencialmente, e também de toda a comunidade que se envolve neste dia. O município revê-se nas tradições do seu concelho, no assumir da religiosidade como um fator também importante para a estabilidade das pessoas, e sobretudo nesta altura do ano, na altura da Quaresma, na altura da Páscoa, Braga, de facto, marca pontos no centrar de atenções para todo um conjunto de tradições que se realizam em diversas freguesias. Nós, só a nível de procissão de passos, temos hoje em Figueiredo e em Real, já tivemos Cabreiros, vamos ter a seguir também em Celerós, e temos a procissão de passos também na nossa cidade, e depois o conjunto de procissões que trazem centenas de milhares de pessoas até a nossa cidade, imbuídas de um espírito de reflexão, também que é o que esta altura e este momento nos proporciona. Organizada pela Confraria do Senhor dos Passos de Figueiredo, a procissão teve o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Braga. A Câmara Municipal de Braga